O Fortnite é bastante conhecido pelas suas inovações, toda temporada ele traz novas mecânicas de jogo e muitas coisas interessantes também E desde quando surgiu a inteligência artificial dentro do jogo eles vieram aprimorando cada vez mais Com botes em partidas que a gente conseguia enfrentar durante as partidas, depois NPCs, chefes míticos e muito mais Recentemente a gente recebeu de volta os mais queridinhos de todos os NPCs que te recebeu no mapa Seus capangas da Spectre e Sombra, eles voltaram e basicamente me gerou uma dúvida O que acontece se eu basicamente levar aí um guarda da IO até os capangas da Spectre e Sombra? Será que os capangas da Spectre e Sombra fazem amizade com os guardas da IO? Será que eles se enfrentam? Será que os dois se eliminam? Os três se eliminam? Será que o capanga da Spectre ataca o capanga da Sombra? As possibilidades são muitas, existem muitas possibilidades E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje Eu levei guardas da ordem imaginada até os capangas da Spectre e Sombra E se você já quer saber tudo o que aconteceu nesse vídeo Já vem comigo, mano Aperta muito nesse like, se inscreve e ativa o sino das notificações, tá bom? Like pra ajudar a gente pra o vídeo chegar pra mais pessoas E se inscreve e ativa o sino das notificações Que aqui no canal Senhor Leôncio tem vídeo todo dia às 10h30 da manhã E só vídeo interessante, tá bom? Aproveita e apoia o código Senhor Leôncio, mano O código Senhor Leôncio é mítico e poderoso Aproveita que a loja de itens do Fortnite tá incrível Com vários itens muito interessantes Incluindo o Loki, que é o novo clube do Fortnite Use o código Senhor Leôncio ali embaixo pra ajudar eu E o Horácio Horácio, quem que cê acha que ganha? Pau de caô Cê acha que os dois vão... Que os três vão ficar amigos Cê acha? Não sei Impossível Feito isso, bora! Gu, a ideia de hoje é o seguinte Já que eles colocaram os capangas da Spectre e Sombra de volta na ilha do Fortnite A gente tem que fazer eles se encontrarem com os guardas da IO Pra ver se eles brigam entre si E qual time ganha? A ordem imaginada ou a Spectre e Sombra? Então basicamente hoje aqui a gente vai juntar esses dois grupos e ver o que acontece Gu, seguinte, a gente vai precisar de uma nave pra isso E agora a questão é o seguinte A gente junta dois capangas da Spectre e Sombra e leva até os guardas da IO Ou a gente junta os dois guardas da IO e leva até o Spectre e Sombra? Eu acho que é ao contrário, né? Porque eles não tem arma, né? Será que eles vão revidar, Leôncio? Cara, eu acho que o Spectre e Sombra tem arma sim, cara Eles sempre andam armados É verdade, é uma pistolinha, né? É uma pistolinha, só ver Então vamos fazer o seguinte Aonde tem guarda da IO aqui? Aqui em cima nessa base do Rick e Sanches tem dois, não tem? Tem, tem, tem dois Então a gente pode levar eles ali em cima Que aí vai ficar de igual pra igual Dois, dois E também é um pouquinho mais perto também, né? Pode ser, Gu, pode ser Pô, já pensou isso? Começa a dançar do nada, Leôncio? Ia ser muito engraçado, hein? É, ia ser diferente Vamos ver isso Vamos dar uma checada aqui primeiro Pra ver se realmente são dois capangas aqui em cima Se forem vai ser ótimo Que aí vai ficar de igual pra igual Agora, outra dúvida Se fosse um guarda da horda imaginada aqui em cima E eu pegar outro guarda ali embaixo Os dois ficam juntos aqui em cima, será? Ô, boa dúvida Essa ideia eu nunca testei não, Leôncio Até é nova, hein? Ih, cadê o guarda que fica aqui? Só tem o Rick Sanches aqui Pelo menos um Pelo menos um Igor Tá, a gente vai fazer o seguinte então Eu vou tentar levar esse aqui Perto daquela base que tá abaixo de Pantano Gloop Vamos ver se dá pra levar Ele tá com uma Railgun, cara Tá nervoso, cara Vamos ver É, ele tem uma pistola Perfeito Ele não dá pra puxar Railgun agora Ele tá acertando a nave, cara Fica de boa aí, carinha Pera aí Deixa eu te levar, irmão Pô, e o maluco acerta todos os tiros Olha a vida da nave, vai quebrar Esse daí é L2 L2 L2, certeza Vamos, você vai comigo Você vai vivo ou morto De preferência, eu quero você vivo Tá quase chegando já Tô, mas ele tá dando muito dano na nave, velho É, ele quebrou a nave de novo Tá, então o guarda que é setado pra ficar lá na devastação Ele tem que voltar pra devastação Ele não consegue ficar na base daí, ô É, faria todo sentido Porque é base do mesmo jeito, né É, onde tem bastante mesmo É que pode poder Pera aí, cara Falta pouquinho Para E tá aí Tá Coloquei Vamos ver se ele fica lá agora Ó Tá os dois ali agora Ficou de boa? Ficou de boa? Vou te falar Pior que não Tá tentando voltar pra devastação Então o guarda que foi setado pra ficar lá Ele só pode ficar lá Não tem jeito Ó, a gente veio até complexo Eu vou fazer uma base aqui Onde tá esse milharal aqui, go A gente vai fazer o seguinte Vai ser aqui que a gente vai colocar esses capangas Esses guardas da IO E os capangas da Espectro Sombra Vai ser aqui dentro Então, pera aí Vai acontecer? Bora É, eu acho que ele tá tirando em você, go Vou fazer o seguinte Vaza Corre pra longe Vai tentar colocar ele lá dentro? Vou Ah, ele saiu, cara O problema é que esses guardas tem tudo picareta, né, cara? Será que ele vai ficar de boa aí, será? Vamos ver, vamos ver Tá, vem pra longe Vamos ver se ele vai quebrar ou se ele vai ficar lá É, ele tá parado Então, aparentemente, pode funcionar isso Beleza Então eu vou ali na... É, tem um que tá na casa Vamos pegar o que tá na casa Vou soltar ele lá dentro também Olá, amigo Como está? Tranquilo? Nossa, que viagem boa, hein Não vai pagar nada, Lord Ih, o que tava lá quebrou Ele não atacou Ele não me atacou Sério? Ah, agora ele me atacou Faz o seguinte, então, go Você fica aqui no chão E você fica reparando a construção Se ele ficar quebrando Ah, é, acabou de quebrar Deixa pra lá Talvez isso seja mais difícil do que eu tinha imaginado, go Mas não é impossível, bora Pega a sua nave E vamos trazer os capangas da Espectra e Sombra pra cá mesmo Na verdade, go A gente pode levar os guardas da IO Até os capangas da Espectra e Sombra Porque eles não saem do lugar Então a gente pode simplesmente fazer uma base de ferro Em volta do lugar deles lá Então vambora Here we go Seguinte, ó Tá eu e o Go aqui pertinho já E os capangas da Espectra e Sombra estão aqui Puta, muito estranho essas bases da IO Elas estão com uma pessoa a cada uma Sendo que tinha duas E essa aqui tá com umas curvas diferentes Mas ok Padrão, padrão é dois, né É, é pra ser Tá, ó A gente vai descer aqui com muito cuidado Não vai estressar esses caras, né Vai fechar uma box, sei lá De ferro em volta deles aqui Aqui mais ou menos assim Vai dar certo Você configura? Já deu certo, Leonço Só esperar? Só esperar E aquele like, como é que vem, Leonço? Já deu certo também? Só esperar? É só a galera apertar nesse like agora, mano? Então vambora Qual que é a meta? Qual que é a meta? 10 mil likes, Leonço Bora Bora Então é isso então, mano Se o Goody está dito Go, vamos aproveitar que os deuses estão lá de dentro Cuidado pra não acertar eles e deixar eles brabos Senão a gente vai ter que abrir tudo de novo Esse cara é mó paz, mano É, não Eles só não gostam de quem gosta deles Eles ficam meio brabos se custar neles O que tá em cima talvez Ó, ó, ó Ah, ele quebra Beleza A gente tem que aumentar só um pouco o campo então de batalha Onde que ele vai? Rapaz Peraí, 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 peraí Vamos ver onde ele vai Mano, eu acho que eles dois estão planejando a tomar essa base aqui em cima da I.O. Ah, rapaz Com certeza Parece que ele tá vasculhando perímetro, né? Ele tá fazendo perímetro, mano E o espectro fica paradinho, Leonço Ele ficou parado porque provavelmente ele te bugou ele quebrando o chão debaixo dele, entendeu? Olha lá, olha lá, olha lá Olha isso Amigo, ele pulou Ele tá mandando em monte, olha isso, cara Esse capanga aqui tá muito diferente Ele tá com a arma na mão Oxi Mano Que isso, cara O bicho tá super diferenciado Ó, ele volta correndo com a arma Não, 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 não Não, amigo, você tá bugado, amigo Ele tá muito bugado, né, Gu Ó, vamos lá Eu e o Gu decidimos aqui que a gente vai fazer o seguinte, Gu A gente vai retirar só o teto da casa E a gente só chega e solta os guardas da I.O. aqui Com os capangas da espectro e sombra, beleza? Curioso pra saber esse resultado aí Quem será que vai ganhar? Eu acho que assim vai ser bem funcional Porque aí eles não perdem aí a questão da casa deles Toda vez que tiver a casa deles, eles começam a andar sem parar, velho Gu Próxima parte do plano é a gente pegar um guarda da I.O. Beleza? Eu pego um e você pega um Ou a gente pega um só e solta ali dentro É, já tem um aqui próximo aqui E aí, o que você acha? O mais próximo sem ser esse daí é o que fica Não, o que fica aqui tá a 1.074 metros E o que fica aqui está a 1.236 metros Não tem nenhum aqui então É, aqui não tem mais nenhum Eu queria soltar dois ao mesmo tempo, Ligo Mas vamos ser, vamos ser, como é que eu posso dizer? Minimalista Vamos soltar um pra ver o que acontece Beleza, eu vou pegar ele Mas fica preparado que se der algum problema você pega ele Ó, ele tem a R Esse aqui tem a R Nossa, ele já quebrou o negócio aqui Já? Já Mano, vai ser esse aqui mesmo, velho Nossa Ele acertou L2, vai como? Já, tá dentro da casa Que isso? Ele tá tirando em você não Tô sabendo Mas quando eu não estiver aqui, o que ele vai fazer? Peraí, peraí O capanga da sombra tá tirando nele Olha lá, olha lá O capanga da sombra eliminou ele Ele não atacou o capanga da sombra Caramba, velho O capanga da sombra eliminou Com uma pistolinha O guarda da IO que tava com uma R No way Pô, eles são mais fortes do que eu esperava Eles são mais fortes do que eu esperava Eu achei que o guarda da IO ia derrotar os dois sozinho Pra ver que a gente vai ter que pegar outro, mano O que acontece se a gente pegou um invasogo? Um alienígena E dois soltarem ali dentro Não, não, esse a gente pode fazer pro outro vídeo O que que você acha? Alienígenas contra capangas da espectra e sombra Então já vai deixando um like pra vir o próximo vídeo, Leon Mano, com certeza, velho Vamos pegar aquele da Railgun que tá na devastação Apesar dele tá mais longe, ele tá aqui Ele dá menos dano pelo fato dele tá com uma pistola, né? Não, faz o seguinte Pega o que tá na devastação e eu vou pegar outra Vou pegar o que tá ali naquela outra base ali Gu, não deu nem pro cheiro Foi muito rápido, Gu Provavelmente ele vai tentar quebrar a nave Muito provavelmente ele vai conseguir Mano, ele dá muito dano na nave, cara Bora, você vai comigo Isso demonstra que os guardas da IO Eles têm uma mira melhor do que os próprios NPCs do jogo E quando a gente pegou o bot naquele dia Eles não estavam acertando tanto tiro na gente Volta a nave, volta a nave Eu preciso pegar aquele cara Ele tá tentando fugir Não, cara Bota aqui, bota aqui Acho que não vai dar pra tentar esse cara aqui não, velho É, vai ser GG a nave já já, mano É, GG a nave O cara, vai devagar É, mas aconteceu algo inesperado aqui O rebelde viu o guarda da IO E agora tá tirando nele Sério? Totalmente fora do contexto Mano, olha isso, mano Esse vídeo saiu de controle completamente Não, não, não Não O guarda da IO me acertou a Railgun, mano E eu desviei ainda E aí, o rebelde conseguiu eliminar o guarda da IO? Será? Não, o rebelde desistiu Essa foi diferente O guarda da IO tá tentando voltar pro lugar dele E o rebelde desistiu Esse resultado eu não esperava Eu achei que o rebelde fosse eliminar o guarda da IO também Cara, tô aqui no lago Tô vendo você Eu tô pegando e jogando ele Ah, nossa, Gu Uma boa Mas minha nave tá como? Quantas idas? Uma Nossa, Gu Ah, eu vou tentar, vou tentar É, Gu Moiou Eu tentei Bora lá, ó E eu e Gu, agora vamos tentar pegar ele Prepara aí, Gu Parado Bora Nossa, ele tem uma R? Pera aí, tá errado isso Ele não tinha uma pistola? Ele tava com uma pistola Pega ele, Gu Com você A minha vai quebrar já já Ele tá atirando em você Continua, continua, continua Continuando Que bom, véi Continuando Vai dar certo, vai dar certo Confia Ele tá atirando em você Muito bom, muito bom, muito bom Cadê tu, cadê tu? Tô embaixo Vem, vem, vem Tá ativando ainda Ah, ele caiu Pera, pera, pera Você pega, você pega Já que ele tá ativando em mim Escapando que os espectros sombrados estão ali dentro, mano Anda rápido, desce rápido Peguei Ele tá atirando em você ainda Beleza, consegue soltar ali dentro Sigo Vai, vai, Gu Perfeito, Gu Olha isso, olha isso Olha lá, ele fica travado Olha isso Ele tá atirando em mim ainda Sinto que os caras Mano O capanga da espectro e sombra Trabalhavam juntos E eliminavam o guarda da IO, véi Caramba, velho Surreal isso daí, mano Mano, tô impressionado E eu quero saber o que você achou desse resultado, mano Escreve aqui nos comentários, tá bom? O Gu O que você tava esperando do resultado disso? Cara, eu pensava que o espectro e sombra Não ia nem dar pro cheiro Os caras Surpreendeu tudo Oh, parabéns Parabéns, parabéns, né? Ó, o canal do Gu tá aqui na descrição Muito obrigado, Gu, pela participação E a você que assistiu até agora Se você quiser saber mais coisas sobre o mundo do Fortnite Esse é o tubo do meu próximo vídeo Aproveita, passa lá no meu Instagram e me segue Arroba o seu leôncio, tá bom? Eu vou ficando com o Gu aqui Eu fui Tchau Eu vou ficando com o Gu, pela participação Eu vou ficando com o Gu, pela participação